... na sua direita, perto de uma parede. Eu queria fazer uma cirurgia, mano. O cara correu atrás de tu, Alan? Será? Mano, vou fazer minha cirurgia. Morri. Ah, mano, mentira, velho. Da onde o cara vê? Acho que ele deu a volta. Ele deu a volta, ele deu a volta. Ah, eu não ouvi, mano.